oi 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 gente tudo bem eu tô aqui na olimpíada trabalhando muito tentando buscar uma medalha para gente para o nosso país que tanto merece então não esquece de se inscrever no canal de deixar aquele like zão de comentar muito e bom vídeo beijão até mais a gente faz quantas perguntas oi oi pessoal do youtube eu sou o jesse e eu tô aqui com meus amigos e hoje não vai ser um vídeo especial a gente vai fazer um quiz de conhecimentos gerais quando cada um errar duas vezes a gente vai ter aprendi de passar um batom risco alguma coisa fazer um desenho não sei não a zoada na cara do outro com batom tá bom é você 10 perguntas que não né já ficará toda borrada que de batom mais do que deveria e é isso tá bom gente então começar eu vou apresentar tudo a é verdade a gente vai ficar aí a bb o bx t freita e não diga não tá bom então não tá amando gente coloca aí nos comentários que você é tinha pesquisa se você é a tigar-se da colar em indireno de mim entendi o mesmo que eu vou usar a Então eu vou começar, gente, são 10 perguntas, me ajuda a contar, tá, gente? Porque eu não vou lembrar. Meu aviso, eu vou errar muito. É que tem muita pergunta, tá? Eu não selecionei nenhuma. Quais o menor... Para de novo. Quais? Quais o menor e o maior país do mundo, tá? Isso em coisa. Ó, letra A, Vaticano e Rússia. Letra B, Nauru. Eu nunca vi isso na minha vida. E China. C, Mônaco e Canadá. D, Malta e Estados Unidos. E, E, São Marino e Índia. Nossa, é difícil, já é a primeira, né? Eu já não lembro mais as perguntas. Quais o menor e o maior? O menor e o maior. O menor e o maior, é. O maior eu sei. Ai, gente, é... Eu sei, eu sei, eu sei. Calma aí. Você era a minha resposta. Eu sei, não é possível. Pode mostrar? Mas calma, eu já nem lembro. Tem todo mundo colocar a sua. Coloquei, coloquei. Ai, eu vou chutar. Ó, o Gab, que já fez 18 faculdades, a obrigação dele é coisar, tá? Que já fez faculdade em Harvard, não sei o que. A obrigação dele é acertar. Ah, se você perder, vocês vão dar uma bagagem. Já. Já. A. 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 Aí, erramos. Imagina, e todo mundo errou. É, gente, Vaticano e Lúcia. Segunda pergunta. Atualmente, quantos elementos químicos a tabela periódica possui? Nossa, eu sabia! Letra A, 113. B, 109. C, 108. D, 118. E, 92. Nossa, eu vi esses dias! Eu não faço ideia. Eu sou príssima. Todo mundo? Todo mundo? Um, dois, três, e foi. Coloquei C de Cristo. Ai, que medo. Mas eles colocam no C. Se você errou... Vai, 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 vai. Era D. 118. Eu vi esses dias, só que eu achei que era, tipo, 116. Eu falei, tá na minha coisa uns 6, assim. Eu achei que era menos. E eu coloquei 118. Ai, liga. Eu não achei nada, eu só chutei mesmo. Eu também. Eu também sei que eu tava... 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 Vamos lá, terceira, né? Ai, meu Deus. Gente, todo mundo tá com um erro, tá? Se errar, mas elas também já vai errar a botãozada. É, menos o... Menos o nerdzão. Menos a que fez coisa em raro. Masculino e feminino. Uuuuuh! Ah, mas eu não falei. Claro que vale. Pode? Vai, eu vou errar a certeza. 2 e 4 pra ambos. D. 2 e 5 no masculino e 2 no feminino. C. 1 e 80 masculino e 1 e 50 feminino. D. 2 e 45 masculino e 2 e 15 feminino. E. 2 e 45 masculino e 2 e 24 feminino. Sabe? Não! Não sabe. Ah, só que faltava. Eu acho que é isso. Pede de novo, não me pergunto. Não. Não, não tem esse direito. Então eu vou te dar. Vamos lá, não. Nerdzão. Todo mundo, foi? Ah, agora. O que você foi, né? A, B, C, D, E. Nossa, eu vou falar de formular em raro, se você der a última na cena. O alfabeto tá... É que eu só sei o alfabeto tem dois, entendeu? Calma aí, calma aí. Vai, vai, vai. Todo mundo, dois, três, e foi. E. Errou, aceitou? Errou. Tá te falando, é gay. Tá, vai. É a quarta, né? É. Tá. Qual a montanha mais alta do Brasil? Brasil? Brasil. Copyright. A, Pico da Neblina. B, Pico Panamá. C, Monte Roraima. D, Pico Maior de Friburgo e E, Pico da Bandeira. Bom dia, gente. Quem acertar, parabéns. Ah, eu vou chutar, eu vou chutar. Eu acho que todo mundo vai chutar. Vai, deixa eu mentalizar, peraí. 3, 2, 1, foi. Eu fui B. Fui B. C. 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 Vai ser A, quer ver? Ai, gente, eu não quero tomar. Ah. Ah, pai, a mesma. Tinha. Pico da Neblina. Ah, não. Pico da Neblina. Burra. Ah, esqueceu. Pode se pintar, pode se pintar. Pode em qualquer lugar. Ah, é você que vai fazer em você? Deixa, deixa eu. Ou cada um faz? Ou cada um faz, né? Deixa eu fazer. Boa. Ai, vai engraçado, hein? Não faz uma pinta também, né? Não te liga, né? Um índia, sim, né? Vou fazer... Vou desenhar um... Ela vai fazer um Y, não quer ver? Fiz um Y deitada. Tem o Gabriel, viu? Desenha um pinta ali. Não, ele errou primeiro. Ele errou primeiro agora. Ai... Mas vai chegar, amiga. Vai chegar, é agora. Vai chegar, vai chegar. A gente, no momento, se a gente erraia, a gente já não toma. Ai, nossa... É, gato. É a quinta? É a quinta. Em português, não é nada. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa? Pessoa do singular, do presente, do indicativo. Eu não sou de humanas. Ai, não entendi nada. Não entendi nem segredo. De novo, mano. Faz a palavra. A, eu caibo. B, ele cabe. C, que eu caiba. D, eu cabo. Ou E, nenhuma das alternativas. Eu acho que essa é a mais difícil ever. Já colocou? A Yara não sabe. Ela não sabe. Ela chutou. Com a boleta, coloquei... A de amém. A de amém. E. C, gente. Eu caibo. Letra A. Letra A. Eu caibo. Eu caibo, galera. Primeira pessoa. Vamo, vamo, Gabi, pra ser roubado. Eu já fiz em alguém, me quer fazer no Gabi? Eu era bom em português, viu? Eu arrasava. Eu também, eu era um ritmo matemático. Eu arrasava, eu arrasava. Porque eu parei que o Gabi erraba. Qual era o nome de aleijadinho? Quem é esse? Conheço, conheço, conheço. A, Alexandrino Francisco Lisboa. B, Manuel Francisco Lisboa. C, Alex Francisco Lisboa. D, Francisco Antônio Lisboa. E, Antônio Francisco Lisboa. Vai, todo mundo mostrou aí. Não, calma, eu não chutei ainda. Chutei, chutei. Eu também chutei. Chutado, chutado. Sim. Segundo, a, C, foi. B. Eu e a Maria vai todos igual. E. Cadê? Cadê a minha irmã? Resposta é... E. Antônio Francisco Lisboa. Eu sabia, né? Eu sabia, né? Eu e o Freitas São Paulo. Eu também. Não, Mimu, não. A gente acertou o A do Eu Caibo. Ah, é verdade. Uma coisa dá pra mostrar. Júpiter e Plutão são os correlatos romanos de quais deuses gregos? A, Ares e Hermes. B, Cronos e Apolo. C, Zeus e Hades. D, Dionísio e Deméter. E, Zeus e Ares. Tá, foi. Todo mundo chutei? Bom, já. 1, 2, 3 e foi. Coloquei. E. Nossa! E, só a minha amiga no A, vamos ver. Ai, não. Ai, eu vou perder. C, Zeus e Hades. Não, jamais que eu ia chutar isso. O Dade é o que tem que chutar. Não, eu acho que não. Eu tenho mais uma. A gente já pode acabar por aqui, né, gente? Tá bom de perguntar. Não, não, porque você vai perder a próxima, você vai tomar. É, ridículo. Qual o tema do famoso discurso Eu tenho um sonho de Martin Luther King? A, igualdade das raças. B, justiça para os menos favorecidos. C, intolerância religiosa. D, prêmio Nobel da Paz. E, luta contra o Arp... Apartheid. É fácil? Todo mundo sabe? Ah, é. Martin Luther King, e não tava por uma... Calabô! Calabô! Calabô, calabô! É, por uma causa. Será que, gente, não é possível que seja isso? É óbvio, assim? Tá, vai. Condolacy foi, o nome é A. Tô certeza. Você não tem, é mesmo. Você não tem. É. B, a Maria. É A, igualdade das raças. É, nossa. Pelo amor de Deus. A gente, era muito óbvio. O dele era tão... Que estado australiano fica situada a cidade de Sidney? A, Nova Gales do Sul, Lava Gales do Sul. Você nem conhece os estados. A, Victoria. C, Tasmânia. D, Queensland. Ou E, Norfolk. Pode ir? Pode. 3 e... Foi. D. Coloquei D. D. Não, a Maria colocou o meu o fogo inteiro. A, Nova Gales do Sul. Todo mundo. Ninguém acertou. É, quem vai ser pintada? Você também, amigo. Quem vai ser pintada? Olha, as duas bonitas. A Yara pintou na última. Só você que não, amigo. Só você que não. Ai, que delícia. Vem, amor. Por que é? Porque ele acertou, amigo. Ele acertou. Gente, aproveita que é a última rodada e faz um... Sandy Júnior. Nossa, você acabou. Igualzinho. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Grá. Um erro marcado. Marcar território, né, Morelos? Só isso, né, gente? É isso, né, Morelos? Ah, todo mundo terminou meio que igual. Foi igual, não foi? É, foi. Tirei escada? Não, só cabe. Você também. Ai! Ai, nós estamos. Pelo menos nessa, né? Porque no vídeo do canal foi período. Gente, assina o meu OnlyFans. Não, brincadeira. Não, sou OnlyFans. Gente, ó, muito obrigada. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like. Compartilha, se inscreve. A rede social de todo mundo vai ficar aí na descrição. Segue todo mundo lá. Estamos esperando aqui, né, com a minha amiga. E é isso, gente. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, galera. Tchau, galera.